Oi galera, falar aqui com vocês aqui rapidinho Tô feliz, quem dirá, se eu fosse rico, eu tava morto Com a gasolina no ônibus Vontade, vontade Sussurrando Com o cross, passos O cachorro acabou de pegar aí, ó mano Vamos aqui, tá bom? A forma nova, viu? Alô, prefeito Pra cima e pra baixo Alô, prefeito Bora melhorar o salário do motorista de ônibus Plataforma nova, ônibus back Tô aqui na porta aqui da entrada da garagem Caralho, mano, quando você soltou Essa é a ultimato, eu falei, já era então, né? Então agora essa é a ultimato, caralho Então essa é a ultimato Aí na hora que você perdeu tudo, eu falei, ah Então agora já foi Você vai lançar aquela, porra, amassou, velho Mas porque aquela ali era a ultimato? Fala rapaziada, desculpa interromper o vídeo Sei que vocês gostam ainda das clipadas Porém, sei também que seria muito melhor Se vocês pudessem ganhar dinheiro em casa Pra continuar aí de boas assistindo as clipadas Então, o Elgato fez a boa pra mim E eu quero passar pra vocês também Que eu estou conseguindo aí prestar serviço Pra empresas americanas, europeias E estou ganhando em dólar Fazendo em alguns trampos que o Elgato me ensinou E ele ainda está recrutando pra fazer parte do time dele Então se você tem interesse em estar ganhando E fazendo a boa em casa Eu vou estar deixando aqui o link nos comentários E esse videozinho aqui no final Pra vocês verem sobre o que eu estou falando Galera, no vídeo de hoje Nós vamos falar de como ganhar 10 mil reais por mês É muito fácil Agora tá afim de prestar serviço pra empresas europeias Eu vou te ensinar Eu vou te ensinar a ganhar em euro Que é melhor do que dólar, tá? Mas pode ficar sabendo que eu vou ganhar 20% da tua receita Ai não, peraí Se você quiser aprender com gatão Eu estou recrutando pessoas pra minha agência Pra gente estar faturando esses 10 mil reais por mês aí Clica no link aí pra você assistir o próximo vídeo Se você se interessar, se inscreve lá Tem que pagar uma mixaria lá que é só pra manutenção Boa, boa pessoal, de volta ao vídeo Ah, mano, a polícia pode vir de novo, mano Os caras já não perderam, velho Treinar a fuga, papo reto Vou voltar Já escutou Dona Cecília 3? Não Coloque aí no rádio pra você escutar Dona Cecília 3 Será que eles abasteceram? Pode ser que não Não, se tiver abastecido Não sei o que esses caras estão aqui ainda, mano É verdade Mano, agora tenta ir na moral, velho, porque tá com gasolina, tá de boa Putz, esse cara tá aqui, mano Ele caiu, ele caiu, ele tá voltando só pra fazer Tão sabe, sabe não Mano, quer que eu dou essa fuga, velho Essa eu garanto Vai garantir? Vou, pode jogar no peito do pai Mano, tipo assim, tem que ter a garantida É, mas aí você espera que tipo assim, se ficar na metadinha ali e falar Mano, tem mais um ultimato, eu já passo Não, eu tenho várias ultimato, tá ligado? Mas só que duas eu sei que ela não vai porque precisa da frente do carro Pra tipo, subir no carro, tá ligado? Não, não vai nem precisar, relaxou Tá Tá pronto? Tô, pode dar Mano, se esse motor que eu tiver tentando atrapalhar aqui eu vou pregar a bala desse cara, não tem bala Mano, ele está longe, ele está longe Pega bem porque ele está longe Mano, ele parou pra abastecer Ele não tinha abastecido não Espitei pra você, espitei, 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 corre, corre, corre Ah, valeu, valeu Eles não abasteceram, tá? Se pá na... Tá fofo Se pá na veste esse carro, não? Mano, será que a bug vai ele? Você tem lockpick aí? Não tem Tá onde, Babi? Na garagem Não, agora se eles abasteceram o GG, mano, vambora Cadê, Ana? Está aqui Cadê? Um pedaço do carro aqui Guarda o carro lá Vou guardar Estava com a turma aí, ela não está ali mais Mano, então a gente está sem as motocas Ou a gente anda com esse carro fitado até o talo Mas a gente pode ir para o norte Ou então vai ter que roubar um carro de alguém E ficar andando com ele Mas não sei se vai dar pena não Tem a moto dele Mas a gente está em três Minha moto não é Você não consegue pegar uma moto, não? Vamos ficar com esse carro aqui, mesmo Aluga outro, não vale, mano Minha moto está Minha moto está na sua garagem Cadê o carro, gente? Caralho, perdeu a fuga do Roberto Carlos aí, Babi E aí, como é que foi? Pô, fica insana Tipo assim, uns 45 segundos de tempo Já não tinha mais o que fazer Ele saiu pulando nessas montanhas aqui, tudo Ah, pela demora eu fiquei achando que ele tinha sido feio Que ele não tinha falado nada É porque não dava para dar a fuga ali em cima É, instalar, né? Roberto P1 Ou não Roberto Carros Roberto Carros Roberto Carros É o Roberto Carros Mano, eu acho que eu vou desistir do corre da arma, hein? Tá foda, velho Olha o tanto de coisa que a gente está passando Nada de uma arminha Nem um sinal de vida Pode falar, mano É aquele bagulho que você me falou Quando você está perto de desistir É que está ali Aí o que vai vir, vai De primeira Por isso que eu ainda estou achando que a Babi Que tem que fazer isso Gente, eu estou entendendo Eu não sei se que essas policiais vão vir aqui de novo Tem chance Tem muita chance Tá doida? Se a gente tivesse Todo mundo de manchas Nossa, uma motona aqui Cada um dá uma foguinha aqui Mano, foda Sabe qual fica dizendo foda? Porque o cara da Lockpick É muito difícil achar ele Então Não é toda hora que tem Lockpick, mano Porque vai ali no Monte Everest ali, ó Tem quatro manchas paradas lá em cima Mano, o que é Monte Everest? Lá em cima lá, a motorena lá Deu Ah, ele já foi Tenta roubar uma aí que eu fico no carro Vai lá Entrei Meu Deus Aqui se eu achar alguma coisa é a pura sorte Só tem barata, velho Entrou na casa que tem a caixa de pizza, né? Meu amigo Tem... Porra, que que é isso aqui, velho Batei uma vigilância sanitária aqui Fodeu Achei uma Lockpick Boa 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 O que não tá dando pra roubar aqui, galera? Mano, gostou da casa aí? Não tem quatro lugares pra roubar só? Pois é. Mano, não tem mais nada pra roubar aqui, velho. Acho que é quatro lugares só. Dois na cozinha, junto com a geladeira e um no quarto. Nem chamou a polícia. Tá foda, velho. Sei lá, quebrado, relógio, banana com camisinha, joystick, impressora, lixa de unha, preservativo aberto e abajur. E uma lápada queimada. Na rua de trás, lá, na direita, lá por lá. Eu tenho 55, quer? Vou falar que é 55, quer que é? Vou te mandar. Ai, 55. Pai! 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 Olha a TV. Eu não to com ele, não. Passe igual que eu pego para o PC. Pra que? Eu te passei tudo o que eu tinha. Se a polícia me parasse, eu não rodava. Vai o quê? Vou com você Vou com você Falei alguma coisa errada? Eu tô na rua de trás aqui, ó Beirando a praia Tem que olhar o carro aqui Que ele tá destrancado Que soninho Ela que falou Caralho, você conseguiu Não Calma, calma Esse negócio aqui não dá Errou? É muito rápido Tá ótimo Ele fez por... Precisa contar pra ele, né? Mas você errou tipo muito ou você errou quase? Errou? Eu errei quase Ah, então na próxima você vai acertar Acho que essa aqui que é o meta A Babi errou Nicole, que você foi? Vem Tô beirando a praia Na última rua Polícia acionada Carro rodando aqui, mano Tô com medo de não ser americano Onde você parou o carro? Não tô vendo, não Ah, tô vendo Na rua Não tô Tô sim Acionada de novo Vou ficar o pé Relaxa, não tem... Não tem polícia aqui perto Ele vai subir, certeza Aqui eu já sei o esquema, porra É, ele sobe e a gente desce, mano Lá ele Mano, que que você já saiu, véi? Eu roubei tudo já A polícia A polícia Chamou quando faltava dois Veio um abajur Um relógio Duas rotadas quebradas Caralho, mano O meu também tá vindo a mesma coisa Arma nada Até a lockpick tá Tá sendo difícil Vindo, ó Lá de cá tem, será? Tem, mas é que já foi Todo mundo, né? Já Vamos aqui, ó Já sei Vai no meu ping aí, ó Tem uma lockpick aí, ó Estoura aquele ATM lá pra nós Ah, não ATM não dá, não Por quê? É o outro, né? É diferente Não, é o mesmo É o mesmo É o mesmo É o mesmo da casa E se você errar, o ATM não explode, não Pode ficar atrás Ai Vai dar merreca Não, isso aqui, mano Não vale como objetivo Vai dar merda ainda Onde o que é? Aliás O ATM entende Não dá Não dá Não é possível roubar nesse momento Será que, tipo, o barulho da casa mesmo? Será? Tem que tá na lojinha ali Olha nessa lojinha abaixo Aí, ó, tô de moto parado Essa moto é boa pra dar puta Cadê? Eu tô com a lockpick Vou usar nela então, mano Mas ela é boa Faz só aqui, ó Melhor do que ficar perdendo Lockpick toda hora Caralho, desovado Do Neida Cara, essa moto é boa Tem certeza? Pode, hein, não é Você pega reta e começa a enclinar com ela Pode escrever Vamos embora Ela pode, tipo, subir montanha, né? Quer descer ou quer continuar aqui no norte? Vamos subir pra Paleto Que agora pode ser que ele esteja mais perto aqui Vamos embora Aí nós pega É o tempo de a gente chegar lá Nós pega de palinhas E pega a praia descendo Aí nós meio que deixa eles tontos, tá ligado? Galera, que simples Isso aqui é motoca Não tem como colocar cinto na moto, não Já pretendei, não vou mentir Mano, que motinha fraca, hein, véi É, a moto tá correndo mais do que o carro aqui, que é isso Sério mesmo? Você não tá acelerando até o talo, não? Agora eu? Agora você parou de enclinar os passeios, ó É que o motor tá... Tá tapado amarelo Parar empinando é buff mesmo, hein Ó Ô, Babi, tem um cara que tá afim de você aqui Que passou aqui agora na avenida Empinando de moto de roupão Passou muito rápido, nem consegui ver Fugiu do hospício, essa roupa aqui tá foda mesmo Não tá passando respeito nenhum, né? Fugiu do hospício Vamos lá. Tem cara aqui pelos acessos, hein? Tem, acabou de sair da casa aqui, ó. Vamos pegar mais lá pro final, Tchiquinho? Você tá onde? Vou pra lá, vou pra lá. Aqui perto do negócio de cortar cabelo? Na última rua, ó. Na mesma rua que nós távamos naquela hora. Na mesma casa, na real. Pode crer. Vou dar. Tá onde? Tô na... No final da rua aqui. Da rua... Do Luos Avenue. Vai vir uma caçamba, os materiais de construção na garagem da casa. Entrei. Entrei também. Bom, chamou a polícia. Eu só subi as escadas e chamou a polícia. No carro, Babi. Pode correr já, ô Levi. Pode correr na casa, tu. Porque a minha já chamou a polícia duas vezes. Então vou correr mesmo. Você entrou também, Babi? Não. O meu não deu coisa ainda, não. Eu tô olhando aqui se a polícia tá dentro. Só vem coisa merda, mano. Não vem nada, mano. Aqui também nada. Eu já tô saindo, já olhei tudo. Só tralha, só tralha, exato. Não dava pra roubar isso aqui antes? Por que agora não tá dando? Ah, aqui dá. Polícia alertada. Mano, tô achando que a boa é ir lá pra... Pra baixo. Deixa eu ver. Mais mansão, será? Acho que sim.